É isso aí, é isso aí, vamos começar mais um vídeo, você que não é inscrito no canal, se inscreve no canal, deixa o like, comenta aqui embaixo quais os vídeos que você quer que a gente traga, os jogos que você quer que a gente traga. E vamos começar a voltar, eu já postei alguns vídeos, se você ainda não assistiu os primeiros vídeos de gameplay do canal, vou deixar aqui em cima para você ir lá, e tem link na descrição também, e como vocês podem ver, vamos jogar Free Fire, por mais que Free Fire já tenha caído no esquecimento do povo, tem pouquíssimos, comparado ao tempo que eu jogava, realmente eu joguei há muito tempo, o jogo nem era assim, mas eu joguei há muito tempo, E vamos ver como é que está novamente, vamos ver como é que está novamente, vai ser uma grande live isso aqui, mas eu vou sair só cortando, só cortando os suportes, vou botar o meu nome aqui, vou botar Ítalo, Ítalo Neto, será que tem, vamos começar, ele já existe, ele já está usando meu nome, Aliás, tá, e Italo Neto, PB, será que tem, vamos ver, a Italo Neto, PB não tem, então, vamos lá, vamos lá, talvez vocês não vão escutar o barulho do jogo, ou vão, porque a câmera está perto do, deixa eu até aumentar o volume aqui, Talvez vamos lá, talvez vamos lá, o jogo vai me direcionar direto para uma partida, né, talvez vocês escutem o barulho do jogo, talvez eu não sei o que está vendo, Aí pode soltar, olha, olha, a panela está toda liberada, não, é uma partida com 20 oponentes, então, eu acho que não é aquela partida completa, eu estou olhando para cá, para estar olhando para o metal junto, tá bom não tô nem para baixo para o celular e começar a partir da contra 20 jogadores 20 jogadores de 300 anos sem jogar esse jogo aqui eu volto para jogar novamente para ele tá bom totalmente equipado já tá mandando ele pegar aquilo ali o primeiro jogo não pegava não pegava sozinho mas eu já tinha jogado já com ele pegando só que faz isso é tanto que tu não joga enquanto jogar eu vou gostar de jogar nem tudo que ele ganhava agora vamos ver como é que joga vamos ver o nível 3 tem um carro aqui perto né não sei se vocês podem ver ali ele já carrega sozinho antes de ficar com empunhado e aí é porque fica demais tem 15 mil já morreu 5 o carro tava mostrando lá no mapa eu tô com a m4 eu vou ver se a m4 tá do primeiro jogo com a m4 não sei como é que ela tá agora olha o ping vamos lá ih, olha o carro ali e aí o jogo tá fácil porque o jogo tá fácil porque essa primeira partida depois de década, né Eu acredito que o jogo também esteja facilitando um pouco por questões de me ensinar como é que joga e tal, eu acho que estou jogando contra a bola na cabeça ele tranquilamente Mas eu tenho dessas também de ir jogando bem e na penal perder, tenho dessas também Pense o pequeno a batalha para o banco, para o encorre, para o encorre, para o encorre, para o encorre. Para o encorre, está outro. Por mais que eu queira, olha o outro cara lá, não interessa, tem que sempre que apareça Eu tenho uma pessoinha aqui, tem uma pessoinha para ver, vamos ver se ela aparece. Ah, mas vai ficar se escondendo? Não interessa, é claro que eu uso, por mais que esteja um jogo só ai. Por mais que esteja um jogo só o ai. Porque por mais que você esteja aqui no final, tem que ir a modificação da pedra que já viu. Ok Ok? Coloca um servo aqui Ok, vou colocar o vídeo Um... Apeno! Apeno! Deplai-se. aqui é o outro mundo de lira aqui é o outro mundo de lira vou correr para ali aqui ai do caralho eu estou aqui comendo a minha vida agora dá lá um kit tem mais três libros e mais? é escutadamente dando por isso que eu vou para cá eu estou sem nenhum sem nenhum com um gel morreu já estou morrendo já estou se matando já estou se matando já estou se matando já estou se matando está chegando ganhei 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 para o começo está bom para o começo está ótimo e a oito abatando 1620 acabei de começar a primeira partida depois de muitas eu falei que eu ia fazer eu falei que eu ia fazer um grande vídeo um grande vídeo mostrando todas as partidas para apostar para quem é membro e o portal fazer o suporte para publicar normal mas vou fazer assim não vou fazer partidas assim mesmo terminar a partida por mais que eu perca por mais que eu ganho se eu perder eu continuo tentando mais se eu ganhar então até o próximo vídeo se inscreve no canal deixa o like e comenta aqui embaixo qual vídeo que você quer que eu jogue principalmente para celular que vai facilitar mais minha vida então até o próximo vídeo então até o próximo vídeo